Você é a pulsa Mas não faz mal, é tão normal ter desamor É tão cafona, sofredor Que eu já nem sei ser meninista Cafonice o meu amor Se o quadradismo dos meus versos Vai de encontro aos intelectos Que não usam coração como espessão E você abusou Tirou partido de mim, abusou Tirou partido de mim, abusou Tirou partido de mim, abusou E me perdoe se eu insisto nesse tema Mas não sei fazer poema ou canção Que fale de outra coisa que não seja o amor Se o quadradismo dos meus versos Vai de encontro aos intelectos Que não usam coração como espessão Você abusou Tirou partido de mim, abusou Tirou partido de mim, abusou Tirou partido de mim, abusou Você abusou Tirou partido de mim, abusou Tirou partido de mim, abusou Tirou partido de mim, abusou Você abusou Tira o partido de mim, abusou Tira o partido de mim, abusou Você abusou Tira o partido de mim, abusou Tira o partido de mim, abusou Tira um partido de linha do sol